Hello Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje eu trago para vocês 10 curiosidades sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vem comigo! Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, o Rio de Janeiro sempre foi, é e sempre será a cidade maravilhosa e por isso é sempre um grande prazer falar sobre essa cidade. Hoje eu trago para vocês as 10 curiosidades sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vamos a elas! O Museu do Amanhã, inaugurado em 2015, é um museu de ciência que tem como objetivo estimular a reflexão sobre o futuro do planeta. O Museu do Amanhã busca explorar as possibilidades de construção do futuro da humanidade por meio de exposições interativas e tecnológicas. O Maracanã, um dos estádios mais famosos do mundo, já recebeu 4 finais de Copa do Mundo e também já foi palco de grandes shows. Inclusive, foi construído para sediar a Copa do Mundo de 1950 e seu nome é uma referência ao rio que passa próximo ao local, o Rio Maracanã. Ipanema O bairro de Ipanema, na zona sul da cidade, além de ser um dos mais caros do rio, é famoso por sua praia e pela música Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A música foi composta em homenagem a uma jovem que costumava passar pelo bairro, então se tornou um hit internacional da bossa nova. A Pedra da Gávea A Pedra da Gávea é uma das montanhas mais famosas do Rio de Janeiro. Tem uma trilha que leva ao topo de onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade. Uma curiosidade fantástica. Para muitos pesquisadores e escritores, a pedra abriga inscrições que seriam de origem fenícia e representaria a imagem de um deus ou rei daquele país. O Parque Laje Localizado aos pés do Cristo Redentor, no Jardim Botânico, o Parque Laje já foi residência de um empresário inglês que hoje abriga um centro cultural, cenário de muitos filmes e especiais musicais na TV. O Parque Laje é um local para relaxar, curtir a natureza e desintoxicar da correria e do trânsito que assolam o Rio de Janeiro. Copacabana A Praia de Copacabana é um dos cartões postais do Rio de Janeiro e também já foi palco de importantes eventos como a chegada da Seleção Brasileira, tricampeã da Copa do Mundo de 1970. Santa Tereza O bairro de Santa Tereza é conhecido por suas ladeiras íngremes e charmosas casas coloniais também de ser um polo cultural da cidade, mas poucos sabem que ele é considerado um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro, tendo sido fundado em 1750. Alapa A Lapa é um dos bairros mais boêmios do Rio de Janeiro, já foi o centro da vida noturna da cidade e é famosa por seus arcos que datam do período colonial. Os arcos da Lapa, então, são uma estrutura de arcos construída em pedra e tijolo localizada no bairro da Lapa, originalmente construídos no século XVIII como aqueduto para levar água do Rio Carioca para a região central da cidade. O Cristo Redentor A estátua do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, após cinco anos de construção. Desse modo, o Redentor está localizado no topo do Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca. Foi inaugurada em 1931 e logo tornou-se um dos símbolos mais famosos do Rio e do Brasil. O Pão de Açúcar A pedra que chamamos de Pão de Açúcar fica a oeste da entrada da Baía de Guanabara e é muito similar aos cones que eram utilizados no transporte de açúcar para a Europa na época colonial. Desta forma, os cartógrafos que mapeavam aquela área batizaram a montanha de Pão de Açúcar. E você, conheceu comigo? 10 curiosidades sobre a cidade do Rio de Janeiro. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um comentário, seu like e ative o sininho. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocar. Muito obrigado. Thank you very much. Fui. 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 Fui.